Olha, imagine uma situação que nós já contamos aqui em partes, né? Você sofre um acidente, tenta se comunicar para avisar quem está em casa que está precisando de socorro ou mesmo para chamar a SAMU, para chamar um socorro e não consegue porque simplesmente não existe sinal de telefone, não existe linha de telefone. Pois isso aconteceu, aconteceu lá em Apudi, nós registramos inclusive este acidente com vítima fatal, Derlândio Jacos entra agora com a gente e traz essas informações. Como é que foi isso? Só para relembrar quem está em casa e trazer mais informações, Derlândio. Bom dia para você, querido. Boa sexta-feira. Manu, bom dia para você e bom dia também para quem está nos assistindo. Pois é, isso aconteceu no início desta semana, a gente já vai começar a falar a respeito deste caso. Só que ontem nós fomos lá na comunidade, no distrito de Melancias, porque lá é esse local onde não pega sinal, não tem nenhum sinal. Para as pessoas usarem, por exemplo, o telefone ou é conectado na internet ou naquela anteninha que você acabou de ver aí, onde as pessoas ligam um telefone fixo para fazer algum tipo de ligação. E a maioria das pessoas não tem esse telefone, todo mundo hoje em dia tem celular e por aí vai. Então, a questão é, tem torre como você está vendo, mas não há sinal de celular. Então, por mais que você coloque crédito, por mais que você tenha chip, se não for ligado em Wi-Fi, você não consegue se comunicar com absolutamente ninguém. Nós fomos lá, conversamos com as pessoas para que elas pudessem falar um pouco mais a respeito dessa situação que é complicada, situação difícil, local onde tem mais de 300 famílias. Vamos ouvir o que elas falaram. A situação em relação a sinal de celular é ruim para a gente, porque na maior parte da necessidade que a gente tem, seja de pegar código ou para ligar para a necessidade básica de algum telefone, a gente não consegue. Códigos para WhatsApp, sinais para ligar para SAMU, para emergências, qualquer coisa é mais complicado, porque a gente não tem o sinal. Qualquer serviço mais básico, mais simples possível, que seja até para ligar para um parente, não tem como. Aqui eu tenho um telefone residencial, que eu pago um plano. Aí eu tenho o meu celular, que eu coloco o crédito, mas não serve aqui na comunidade, porque para usar dados móveis não serve, tem que deslocar na cidade, né? Porque aí a questão, aqui para muito caminhoneiro, aí eles precisam usar o telefone, aí eu dou a senha do meu Wi-Fi, né? Pois é, agora sim a gente vai entrar nessa parte a respeito desse acidente, porque nós conversamos também com a família de Manassés. Manassés foi essa pessoa que se acidentou no domingo passado, ele que vinha da barragem, né? E acabou caindo de moto ali na estrada e infelizmente ele faleceu. Só que ele não morreu na hora, né? Para quem não sabe da história, ele não morreu na hora, ele conseguiu ainda mandar uma mensagem de áudio para a esposa dele falando a respeito, né? Do acidente que pediu um socorro para que alguém fosse lá no local para socorrê-lo. Porém, né? No local onde ele estava, que ali próximo a mais ou menos uns 10 quilômetros de onde fica a família dele, ele não, como não tem um sinal, né? Então a mensagem não chegou até a família, pelo menos até os familiares próximos, ou então ele poderia ter feito uma ligação caso houvesse o sinal. Mas como não há, então infelizmente ele não teve essa comunicação. Nós conversamos com a irmã dele que falou com a gente sobre isso. Seria muito importante, se tivesse um sinal desse, ele teria, eu tenho certeza que ele teria ligado para a gente e a gente poderia ter salvado ou feito alguma coisa, não sei, eu não sei explicar, mas eu sei que poderia a gente ter feito alguma coisa, entendeu? De ter salvado ele, de ter ido até onde ele estava e ter resgatado ele. Mesmo se ele não sobrevivesse, mas a gente teria feito alguma coisa por ele. E a gente teria consciência de, assim, poxa, esse sinal é muito importante, porque ele ligou para a gente, a gente fez algo por ele. Ele poderia estar no hospital agora, ligado os aparelhos, entendeu? E a gente teria, olha como esse sinal é importante, que ele teve o tinho de ligar para a gente.